oi pessoal tudo bem com vocês a receita de hoje é um cupcake de batata doce é super fácil de fazer e só vai três ingredientes confere aí o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto Então é isso pessoal, se gostou, curte, compartilhe e se inscreva no canal. Tchau!